Mano, eu não tenho certeza que é o Chaves, entendeu? Vamos deixar ele aí por enquanto Deixa aí, não precisa, não precisa de tanta agressão assim não Uma agressividade dessa assim não é necessária não, hein Ah, scan pra fazer, né? Eu vou poupar vocês desses barulhos, galera Vou poupar vocês É mais de um minuto isso aqui, galera Tá nos 30 segundos ainda Parou o barulho Parou o barulho 10 segundos Simbora, galera Inocente, mano Agora vai ser tenso, galera Agora vai ser tenso aqui, ó Nossa senhora A primeira task que eu pego Já é a task mais chata Que existe, mano Olha isso Não sei nem como que Tô com medo de fechar Aí, beleza Beleza Mano, eu quase fechei a task Eu quase tinha fechado a task Eu vou pegar pra fazer esse download agora Porque pode ser que não mate tão rápido, entendeu? Então vamos lá Dizem que é um minuto de download Aqui diz três dias, né? Três dias, cinco horas Mas eu vou aqui, ó Apagaram a luz Mas eu vou ficar firme aqui Até terminar esse download Firme Tamo firme aqui ainda, ó Dopsie já passou pra lá Ó, ó, ó Passou alguém Era o Nicolati? Ah, não, mano Ah, mano Vou download, cara Bota no Dopsie? Por que no Dopsie? Não dá pra fazer as tasks Eu vi o Dopsie saindo do duto Não consigo fazer as tasks das folhas Eric, tu não tem sorte com essas coisas, mano Ah, mano Que ódio, cara Leva tanto tempo pra fazer download, cara O Pepo tá dizendo que quem matou ele vai focar Hum, ah, então vocês estão se comunicando com mortos, então, hein Tá se comunicando com mortos, então, Leozinho E a gente vota no Dopsie No corredor da navegação você saiu e foi pra Mad Bay É, realmente, realmente ele passou ali Realmente ele passou ali Eu vi Eu vou skip Eu vou skip Eu vou deixar Se eles forem votar, eles votam Deixa eles votarem Empatou Ai, 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 ai Mano, eu não vou fazer download agora Eu não vou fazer download agora Porque se eu for fazer download agora Eu vou ter que fazer o upload depois E eu não consigo fazer Ó, pelo menos eu não tenho a task do Das folhas Que trava o PC Ai, mano Tá, esse aqui é tranquilo de se fazer Essas tasks poderiam ser diferentes também, né Eu gostaria muito que fossem diferentes Ia ser engraçado, no mínimo Mas tudo bem Vou fazer aqui, ó Mano, esse Among é maldiçado É muito bom, cara É muito bom Ó, é a hora de fazer o quê? O primeiro fio, né, galera? O primeiro... Ó, ele conseguiu fazer download? Porque daí ele conseguiu fazer download Porque tá fazendo upload agora, ó Vamos tentar fazer cartão? De primeira Muito rápido Diga, Nicolati Diga No fim do download Olha lá, olha lá No fim do download Gente, deu um empate Não sou eu, Nicolati Dobs mesmo? É o Dobs? Desiste do cartão Eu vou confiar no Nico Deve ser ele mesmo No fim do meu download O Nicolati tá acusando muito Não, mas é lógico que vai acusar, né? Viu? Saindo do duto, ué Se não for ele Eu vou no médico de vista Falou aqui, ó Se não for ele Tu vai... É de base também, Nicolati É isso Mano, eu vou no Dobs, vai Eu vou no Dobs Vai, Chaves Não, mas faz sentido Eu acho que é o Dobs É, votou nele mesmo, né? Voltou Faz sentido ser o Dobs agora Porque o Nicolati, ele foi E apertou o botão, né? Era ele mesmo Nossa, agora tá ferrado, mano O outro impostor, ele tá ferrado, mano Opa, tem o quê aqui? Tem o quê aqui pra fazer? Fios, galera Exatamente Fazer isso aqui 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 Mano, eu não vou fazer esse último fio agora, não Eu não vou fazer esse último fio agora, não Não, não vou Não vou, não vou Não vou Eu vou tentar fazer isso aqui, ó Meu amigo! Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Pode deixar Pode deixar aqui, ó Aqui nós passamos o cartão, rapaz Aqui, ó Com precisão Chaves? É o Chaves? O Chaves tava falando que o Dobs era inocente Hum... Ah, Chaves, Chaves, Chaves Viu, Eric? Vi, 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 vi Tem que confiar mais em mim Não dependa disso, Nicolás Uma vez Certo Não anula o restante Tu sou trouxa agora? Pelo amor de Deus, mano E aí, vai votar no Chaves mesmo? Vou skip Vamos deixar o Chaves aí Eu não tenho certeza Eric, filósofo Obrigado Filosófo, no caso, escreveu ali Empatou! Mano, eu não tenho certeza que é o Chaves Entendeu? Vamos deixar ele aí por enquanto Deixa aí Não precisa Não precisa de tanta agressão assim, não Uma agressividade dessa assim Não é necessária não, hein Ah, scan pra fazer, né? Eu vou poupar vocês desses barulhos, galera Vou poupar vocês É mais de um minuto isso aqui, galera Tá nos 30 segundos ainda Parou o barulho Parou o barulho 10 segundos Nossa, gente Que vontade de tacar o PC no lixo, gente Nossa, gente Nossa, nossa Olha, até desanimei, galera Ô, gente, gente Não, calma aí, calma aí Tava faltando 10 segundos pra terminar o scan Tira esse Nicolati É a terceira vez que ele interrompe algo meu Pode tirar Não, pode tirar Não aguento mais Eu não aguento mais, mano Meu Deus do céu Tu acha que eu ia deixar? Sim, sim, sim Deveria ter deixado Deveria ter deixado Deveria ter deixado Que ódio, cara Que ódio, mano Nossa, nossa Não vou voltar a fazer scan, não, mano Não vou Não vou Não vou Não vou Pra isso acontecer de novo Não vou Nossa, mano Ó, 10 segundos, galera Eu não tô Eu não tava aprendendo nada de mais Era 10 segundos Eu não tô Eu não vou fazer isso aqui também agora, não Eu não vou fazer isso aí agora, não Também Eu vou fazer o restante das testes que eu tenho pra fazer Meu Deus do céu, galera Que ódio, gente Que ódio Eu não vou arrumar Eu não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não Vocês vão arrumar lá Vocês arrumam lá Ó o Thiago Ó o Thiago Sai daí, Thiago, Eric Eu não vou arrumar Eu vou fazer essa testes aqui, ó Eu vou aproveitar que a galera vai ter que ir lá arrumar Eu tava no começo Sorte que eu tava no começo Se eu tivesse no final Nossa senhora Foi o mistério? Onde foi? Onde tava? Onde tava? Onde tava? Tá rindo de quê? Matou na cara dura Ah, mas aí, né? Nas armas Matei nada Confia em mim Quem acha que foi o Miss? Manda aí, manda aí Quem que acha? Eu Vamos mais um skip Dependendo de quem morrer Nós vota na certeza Vai mais um skip Skip sim Skip sim É o Miss, mano Não, skip não Skip sim Eu nada Fui skip Eu... Não! Eu quero terminar minhas testes, cara Que ódio Era um mistério mesmo Ai, meu Deus Eu queria terminar minhas testes, cara Impostor de novo, mano Esse mod aqui tá me dando sorte, hein? Esse mod aqui tá me dando sorte Onde que eu vou agora? Ó, eu subi Ó Reportei? Vou mandar um monte de kkkkk Vou mandar um monte de kkk também Oxe Sério, Dopsy? Sério, Dopsy? Vou mandar aqui, ó Sério, Dopsy? Pode voltar no egg Ah, é? Então Sobe no duto Então sobe no duto Quero ver Quero ver Eu confio em quem reporta Mano, foi Dopsy Confio em quem reporta Eu subi Sobe então Quero ver Subo também Subo também Subo também Então você sobe Você Empatou ainda Peraí O Pepo ele voltou a skip? É o Pepo, né? Não, mano Calma aí, calma aí Eu tenho que tentar dar um jeito Eu tenho que tentar dar um jeito Vou fazer isso aqui, ó Ó Eu tenho um truque Eu tenho um truque Eu tenho um truque Eu tenho um truque Nenhum corpo Oxe Que isso? Vocês não foram na Mad Bay Eu tava em cima do duto Eu tava em cima do duto Vai lá comigo Vai lá comigo Juro pra vocês Juro pra vocês Tô falando sério Vota skip Vota skip Pode ir lá ver Pode ver Tô falando sério Pode votar skip Pra ver Ih, o Thiago Eric caiu Coitado do Thiago Skip, skip Mano Eu vou lá na Mad Bay, mano Eu vou lá na Mad Bay Aqui, ó Ó Olha lá O pessoal Eu vou entrar aqui, ó Eu vou entrar aqui, ó Alguém entrou? Aqui, ó Pronto, pronto Vou ficar assim, ó Ó Ó Ai, não Não, não 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 Eu não acredito Por que que entrou? Por que que... Quase Quase Mano Eu... Eu não sei por que entrou Não vou falar isso não Ah, mano Ah, mano Mano Não Não era pra ter entrado Mano Na rodada anterior Tinha funcionado direitinho Agora Entrou sozinho, mano Ai, que ódio, cara Mano Eu só tive azar nesse vídeo, gente Ai, eu só tive azar nesse vídeo, cara Nossa, que tristeza, mano Não, não, mano Nossa, eu desisto de jogar esse maldiçoar Nunca mais pede Nunca mais peça isso aqui Nunca mais Tchau, tchau So light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go Just let me go And let me go Just let me go